É bolinho com design no nome do coisa. Pronto, tava prestando. Meu deus, ainda bichis. Tu vem sair, Pierre? Onde é que tu não é que tá? Aonde? Não, manda aí a foto pra tu. Aonde? No Whatsapp, pô. Eu abri o Whatsapp tu não tinha mudado nada. Ah, pô, acho que deve ter chegado agora. Achei aqui. Achei um boné. Achei uma abóbora. Tá pegando agora, Henrique, aí? Tá, tá. Tá bacana isso. Só mutar lá, senão eu vou ficar... Tá vendo, o áudio chega tão bom pra mim, Senora. Que eu assisti no Twin Stream, hein? Eu acho que é vocês falando aqui, eu não consigo diferenciar. É, tem que mutar lá. É, tem que mutar. Não é... Não é... Ruim, né? A qualidade. É... Não é ruim. Ruim é a minha. Que eu fico ouvindo ela. Pierre, manda o que? Manda o link, manda o link pra Fatal que ele tá botando pra assistir meu jogo aqui. É o que? Eu mandei. Eu mandei, pô. Um vídeo. Pra tu. Deixa eu ver se foi pra tu. Foi pra tu. Mostra ou não, eu dei um... Tu tá live, né? Tô. Mas na live não vai te baixar, não. Eu até gostei. Não, na live não vai me baixar, não. Não, na live não vai me baixar, não. Manda o link, manda o link pra Fatal. Mas eu sei que... Tá ok? Tu era bom em CS, tá? Não lembro. Como é que baixou uma aqui? Não vai, né? Quer dizer, eu acho que eu não joguei... Ah... Eu não joguei CS com tu, não. Pai, como tá o jogo? Pai. Ah... Tu não tem CS... Tu não tem CS não, não, aí? Pierre, joga CS direto. Se tu tiver, baixar aí que tu fica jogando com ele, pô. Tu saiu, foi por isso, eu tô. Não. Aqui parece que tava... Entrando ainda. Ah, você não tem uma cópia de CS GO aí, não? Não tem não, velho. Não. Eu acho que eu tinha uma, mas eu não lembro o que eu fiz. Oh, oh, eita. Oh, Henrique, manda o link aí pra Nathan. Mandei, mandei, ele tá vendo já. Tá. Ele pediu de novo, foi pra assistir. Pai, é só chato isso dele. Pai, é só chato isso dele. Pai, é só chato isso dele. É, carai, que gráficos de massa. Não, gráfico do cara. Ai, dois, não morava. Agora, agora parece o pub mesmo, velho. Make tudo isso. A ambientação... É isso que eu quero jogar no chão, oito em som mesmo. Não, tô no chão. Coisa. E aí, tá dezesseis... dezesseis conto... O Google CS GO. E essa mochila aí, Furiko? Oh, achei no... não, assim ali. Mas fica com uma promoção maior. Acho que tá pouca ainda. Ah, tem um poste de gasolina, tem uma ponte... Ah, tu não foi por aí. Tu tá... não, mas tu tá no poste de insulta, né? Acho não é. É. Pronto. Deixa eu ver. Tu... Tu pega a pista, vira ela pro teu lado... Pro ombro direito e vem. Eu tô na... eu vim pela pista. Não ia tão. Não ia tu vim não. Eu tô indo por aí. Cadê? E essa porra é o quê? Não, tem ou não pode? Achei. Cês tão longe um do outro. Chuva grossa do cara, foda aí. Foda desse dela é que tem os bichos, véi. Tá travando a voz de cenário? Ah. Onde? Ah? Ah, não, não. É. Deve ser a live. Terminei a qualidade da live. Acabado me dei na cidade, não não, Carlos. Tu tá vendo a movimentação, doido? Tá bacaninha. Ó, opa. Assim ele vai. Assim ele vai. Ó, um bicho ali, um bicho ali, ó. Eu queria ver o estilo. Isso. Que velho, tá? Tá correndo isso aí? Boa, não tem nada não. Tem como o cara virar a cabeça. De como o Daisy. O pulinho eu não achei muito bonitinho não. E aí, velho. Agora não tá saindo o som do jogo, não. Não, não, não. E aí, tem um bicho aqui. Vivo, velho. Poxa, eu sou um moleque. Ficante. Ah, tá saindo é porque eu não botei, né? E aí, velho. Hello. Por que o cavo não tá entrando mais? Entra em vossa coisa. Coisa. Ô, Pierre. Eu me perdi com uns bichos aqui. Peraí. Acho que eu já devo estar perto de tu, eu acho. Tá parado, né? Acho que tem essa parada. Tem gente também. Pra se encontrar é meia hora, né? É. O ruim é isso aí. É, né? Mas é bom, sabe por quê? Porque aí o cara fica com mais medo de morrer. Como é que cê gosta? É X. Aí eu botei contra. Aí cê limpou na hora aqui. Aí foi feio, viu? Ah, eu quero. Não chegou não ainda. Vai dar uma limpada na chuva numa hora pra outra. Tum. Aí. Agora é o lado doido doido doido. A moral. Mas... Fora esse negócio da chuva. Mudou, mudou, né? Hoje numa hora pra outra. Tum. Aí. É difícil fazer o mapa. Eu acho fácil. Ou achar a cenoura? É só o loot. Eu acho que o cara não faz não. O cara tem que achar. Em duas vezes que eu joguei eu achei. Acho que não é muito difícil não. Deixa eu ver onde é que eu provavelmente estou. Acho que eu estou indo no canto certo. Acho que sim. Aqui pode ser que tenha um trato. O cara acha coisa boa no lixo? Eu não achei não. Só acha cano, pedra, pedaço de pano. E agora na moral o gráfico está muito bonito do jogo. Uma cidadezinha aqui. O Pierre, não sei se eu me perdi de tudo. Você ainda está no posto? Estou. Sim Henrique, eu não sei por que o Pierre está abaixo do FPS. Mas eu estou fazendo a live. E estou vendo tudo aqui, está 85 FPS. O que é isso? O que é isso? Pode ser a banda mais. É quase a live ainda. Mas a gente tem um giga de vida. Aí tu tem seis, né? Seis, oito não. Oito? Ah é. Não, é dezesseis. Ah não, é... Não, eu disse seis não é oito. Oh, seis. O divido. É seis, é oito. É seis, né? É seis, pô. Não é oito, não. Acho que não é oito, não. Acho que não é oito, não. Ô PR, tem alguma casa por aí por perto? Ou tá só o posto? Tem um posto e do outro lado da pista tem uma... Uma cidade, né? Tem um bicho aqui. Ele chega o cara de longe, como é que é? Chega. Ô PR, qual é aquela placa do vídeo de Boa Zona? Boa Zona não, a que tu quer comprar? Que eu quero comprar? Sim, essa do custo-benefício nova aqui. Qual é? A que eu comprei? Sim. Comprei um 10,60. 10,60, né? É, 10,60. Vai quanto? 1.400 e pouco. Eu me perdi, velho. Com a chuva com o zumbi. Com nada, acho que... Como pensa tu comprar uma 1.050 vezes? Eu acho fraca demais. Mas também é 500 quanto, né? É. Mas lá, bicho, é 1.200 se eu não me engano. É porque a minha é de 6GB, velho. Mas, cara, de 3GB, 1.63GB. É boa também. E é 1.000 contra? O cara vai comprar até 1.000 contra. O que você tem que comprar? Eu acho... Poxa, é. Ótimo, é outro bicho que me viu ali. Acaba correndo, né? E agora eu me peri mesmo, se eu olhar no mapa eu não to achando não. Tô procurando pra eles acharem uma placa pra ver onde é que eu to. Agora o mapa é grande, viu? É grandinho, véi. Bicho, tu pegando direto, assim que tu ver a placa do... Não, amor, já passei daí, eu acho. Por que tu passou daqui? Ih, eu sei. Oi, parceiro, eu tô voltando. Não, não tô, não tô voltando. Deixa eu ver se eu acho. Ih, é bobo é? Eu tô bobão aqui. Hein, menino? Tem uma estradinha de terra aqui, deixa eu ver se eu... Oxi, 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 oxi. Pode ser lá na frente que tiver uma caixa d'água. É onde é que eu to. Shop and save. O nome do... Tem um posto lá esquerdo e lá direita é um lanchonete. O nome é Shop and save. Shop and save? É. Sem lutear. Compre. Não gaste. Ah, pronto. Do lado direito dela eu acho um lanchonete na cidadezinha. Eu não sei onde tu tá, agora. Eu só não sei onde é que eu tô. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Me perdi, me perdi mesmo. Dá pra caramba matar esses bichos? Na madeira mesmo não. Na madeira? Eu tô com um martelo. Ah, acho que dá. Tá ficando caminha aqui pra ver. Pronto. Tô vendo o rio. Tô vendo os carros ali. Pronto. Tô vendo uma ponte. Deixa eu ver essa ponta ali. Sim, Henrique. Tem carro. Tem uma D20 velha. Tem... 4 e 5. O que mais? Você pega ele já pronto? Então, sente. Eu tenho que ir atrás das peças. Não sei. Não sei se o cara tem que ir atrás de peças ou olhar alguma coisa assim. Então, sente. Mas vocês não acharam nenhuma até agora, não foi? Não. Cara, é difícil achar. Como é bicho aqui? Tem como que ela dá devagar? Tem. Ele tem aquelas paradinhas de... De pub. Tem como que ela dá devagar. É... Control. Não. É não? Ou é Controls ou é C? É... É... Tem uns 3 ou 4 bichos aqui. Ó um viado, ó um viado. Eita... O zumbi foi atrás do viado, viado. Vem pra cima de mim. Poxa, o sultan é pra lá, velho. Eu passei, pô. Tu tá em sultan, né? Tô na cidade. Mas o sultan é um nome? É... Ó o fresco ali, velho. O zumbi tá... Tá pra ali. Foi lá... O viadinha do véi. Oxe, ele tá atrás do viadinha. Ah... Tu vai ver a razão, bicho. Ele saindo dos matos e o viadinho na frente. Matei o bicho. Matei o bicho e... Tem uns caras segurando uma galinha, pô. Os caras seguram a galinha e botam dentro de um viveirinho. O pra que eu não sei. Ali na frente, aquele ali na frente. Ali na frente é uma base. Que os caras fizeram. A assulta não é pro outro lado não? Não, ali tem uma ponta pra cá. Ah, foi mesmo. Vai pra cá que tu viu. Que é do canto que tu veja. E aqui, quer ver aqui ser... Ó, welcome to Pinecrash. Pinecrash. E tem essa curva ali. Deixa eu ver isso. Eu não tenho nenhuma placa mais falando. Onde é? Oh bicho, que nelas tão... Ainda se achar, né? Não. Numa dose disse que isso tem por aqui. Então eu vou embora por aqui. Pine. Eu acho que isso... É pra aí mesmo. Nessa estrada. Então as montanhas grandes aí e piai. Serra mesmo, serra ainda. Grande ou não. É, porque ali é mais... É quase sem serra. Atrás. É aqui. Só vejo árvore. Pela... A posição do sol é pra ver pra lá que lado é. É. Deixa eu ver se o sol tá... Na minhas costas. Na teus costas? É. Aixe. Vai ir. Tu de... Tu de frente pra cidade? Como é que tá a tua posição? Não, eu tô deslaçado agora. No meio dela. É. A pé pra tua esquerda, senhora mesmo. É, ó. Vai fazer a... A curva mesmo. À esquerda. Vai fazer a curva pra ir pra lá, né? É, ó. Esse campão aberto. E que sorte é essa? Tem 20 cara no... No servidor e não achei nenhum. Mas 20 é pouco, pô. E... Não, mas o máximo é 50, pô. É porque, tipo... O pub, ele vai diminuindo... O mapa, tá ligado? É... Não, eu tô ligado. Por esse, esse aí é mais difícil... Encontrar. É, esse aí é mais difícil que ela se encontrar. Mas na moral... E 23 só, pô. A... 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 Como é que diz? O... O... A ambientação do jogo é muito bonita, Doido de Rocha. É. Nossa, bem feito. Muito bonita, velho. Muito bonita. Tô vendo uma placa e tô vendo um post. É porque tu deve estar longe, mas deve ser seguindo aí, mesmo. Pronto. Tô, Pierre. É. Eu não tenho certeza. Puxa, velho. Se for aqui... Vão andar achar a minha bolsa, a minha mochila. Tem um fogo na frente de um canto aí? Ou não? Sultã. 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 Oud. Cadê a placa? Ai, é mesmo. Sultã. Oud. Oud. É, eu acho que é aqui mesmo. Sultã e o outro é Pinecrest ali pra trás. Como é que chega lá? Tem uma ponta, hein? Ah. Não sei. Sim, Henrique. Aí eu tava jogando, né? Primeira vez. Eu comprei e fui jogar. Aí eu fui entre... Fui lutear uma igreja. Aí eu tava luteando a igreja. Eu só escutei um cara dizendo. Ei, bicho. Sai daí. Aí eu fiquei calado, né? Ele vai, vai. Eu sei que tu tá aí, pô. Sai aí, na moral. Aí eu fiquei caladinho lá. Eu fico aqui na rua. Pode me ver aí, certo? Eu tô na rua. Aí eu fiquei caladinho. Aí eu fiquei saindo devagarzinho. Aí eu fiquei olhando. Aí eu fiquei feio. Cadê tu, pô? Sai. Aí eu falei, né? Eu disse. É o que tu quer ir? É sair, pô. É a primeira vez que eu tô jogando. Eu não vou fazer nada, não. Aí eu olhei, olhei, olhei. Aí não vi ninguém, tá ligado? Na rua. Eu disse, já que tava assim, foda-se. Aí eu fui. Aí quando eu fui, na rua, aí fiquei na rua. Não, tem uma ponta aqui. Aí o cara... Foi o quê? Tem uma ponta aqui. O bicho não anda muito não, pai. Eu só te acho. Aí... Aí eu... Aí eu lá, né? No meio da rua. Aí chegou um cara perto de mim. Na minha frente. Aí eu fui. Aí... Outra voz. Era outro cara, tá ligado? Aí eu fui. Aí eu fui. Eu fui. Cadê tu, pô? Aí eu fui. Tem outro cara aí? Eu disse. Tem, pô. Aí o outro cara eu fui. Valeu. Aí saiu. Eu fui. Fui. Aí o cara... Eu não tô te vendo não. Não tô te vendo não. A agonia da vez. Tô vendo uma ponta. Tô vendo uma ponta, Pierre. Aí... Aí o outro cara... Cadê tu? Eu não tô te vendo não. Tô te vendo não. Tô te vendo não, pô. Eu tô vendo uma ponta. Eu ainda não cheguei perto dela, não. Tô longe. Aí... Eu disse. Cadê tu? Aí veio a rede civil, né? Aí eu tava com o Winchester na mão. Na... Uma... Nas costas. É. Só que eu tava sem munição. Aí eu falei. E essa arma aí? Eu disse. Não, não. Vou te matar não. Nem bala eu tenho. Aí eu fui sincero. Aí eu falei. Ah, pô. Eu tenho as balas. Aí eu falei. Mas não dropa. Aí droppou. Aí eu peguei e quitei do jogo. Aí eu falei. A gente não cheia pra ter matado. Não, pô. Aí é foda. O cara é... O cara é... O cara é... O cara é... É pra ter pegado. Ter agradecido. Ter saído. Pra ter agradecido. Valeu. Não, duro. Ó, pronto. Tô no posto. Tô vendo o posto. E de lado do posto tem uma base. Grande. Eu tô sem... Missão. Oi? Oi. Tá com delay não, não. Ó, sim. Ele ta no carro aqui Sim, mas ele ta no carro ai também Não, eu já saí Tem um delay de 10 segundos Ops Tem a penhavagem Não, ele não ta com delay não Ta só o jogo Então é aqui a base dos caras Pode ver penhavagem Não ta com delay Oh, tem um post aqui Tô no post Sultan O lado esquerdo Aí tem um post aqui, 88 Pronto, essa ai é a base Pra pegar a direita Pegar a direita Eu vi tu na base agora Pronto, pega a direita Aqui no post Ou pega a esquerda Meu amigo O post é do lado esquerdo Lá direita tem um shop Shop and save Pega a direita Ah, ta dando aqui Achei de bicho aqui E eu não tem nada não Tu já luteasse esse post? Já, não tem nada Tu ta na ponta é? Não, eu to dentro da cidade É É pra ele tá nessa cidade ai Onde não sei o que lá Oxe bicho, que cidade Acho que tu tá pelo lado errado Aqui Ó, o post tá na minha direita O post não tá na minha esquerda não O post tá na minha direita aqui O post é na esquerda Pra tu né? Sim Ah então tu tá do outro lado Tem uma base destruída Do lado do post aqui Não, pô, é porque ele veio de outra posição Senhora Ele veio dessa posição que tu tá agora Pô Ai prontem Ai do post pega a direita é? Vai pro shopzinho Vai, eu to aqui no post de novo Ai meu deus Eu to escutando Ei, isso é tua? É É Vai pra É não Hello my friend Hello, hello Eu to parado aqui Hello, hello Eu to parado Ae, tamo matando Buceta Exiii doido Hello my friend Ah, nem eu não Ele tá armado aqui É, nem eu não Vai pra merda Isso é tu é Sou eu A minha parecia é aqui agora O espingarda Com o espingarda na amr Ah pois estou aqui Ae, beleza Tem a dois Algum desses dois era tu? Não Ah não Não, não Eu achei uma casa destruída Ah e é agora Eu me escondi no dedo do árvore aqui. Mas vocês estão em posto diferente, tem condição não. Não, pelo mesmo. E tu escutou o estilo? Não. Então? O momento que eu vi, ele já tinha morrido. Ah, mas tu ainda viu? Não. Ah, tu só viu na live, né? Oi. Mas era o mesmo posto? É, pô, eu vi a base. Vou lupear aqui e vou procurar uma placa. Vai sem nada, sem nada. Sem nada. O cara morreu, fodeu. Ah, os lutas de boa é estilo basic, é impossível. É, impossível. Existe. Tu vai, véi. Ah, foda. Não, os caras são todos armadão, véi. Eita, tem um... Tem um tanker aqui. Tem o quê? Grandão. Left 4 Dead tanker. É. Ele tá rodeando. O que tu tá andando agora? Não sei. Eu tô procurando a pista aqui. Eu tô num pântano. Eu tô no rio. Tem uma base de straight down agora aqui. Eu acho que... Aqueles caras devem ser daquela base, tá ligado? Porque lá no posto tinha duas bases. Tu visto, não foi? O cara pulando de frente pro posto tinha uma base do lado esquerdo. E tinha a base na rua do lado direito. O cara pulando de frente pro posto tinha uma base no lado esquerdo. E tinha a base na rua do lado direito. Onde é que é pra falar? É... É... Caps Lock. Aí... F2. F2. Se tu segurar F2, ele... Bota a mão pra cima. E F4 é... É assim mesmo, né? É, pô, é. É porque eu fui apertar, apertei F1, pô. Não era pra eu ter apertado F2. Acho que os caras não tinham me matado, não. Por que que não falaram não? Nós não. Falaram. São o que? Não foi? Hey! Hello. O cara venha assim. Agora... Ah, agora... Eu quero ver assim... Você do abraço deles, os caras tão... Acho que são os caras de zoeiro, então. Eu acho que são os caras de zoeiro, então. Agora eu tô numa ponta... Na ponte, tem um posto, ou um posto não, um ônibus, talvez eu esteja na ponte, naquela ponte, tá ligado? De frente para o posto. Deixa eu vencer. Ah, é uma bandaninha amarela. Ah, seu fresco, matei outro subi. Vai matar teu lado. Ele subi. 19% Ah, ainda não. Não, não. Isso, não. Não, 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 não. Comendo. Provéramos, olha aqui, tá? Eita, estou longe demais. Tu está mais coisado do que eu, né? Tu tem mais itens do que eu acho que sim. Mais itens? Eu tenho... Loot. Tem, eu tenho duas garrafas d'água seca, um pedaço de metal e uma caixa de prédio. Está bom para tu? Eu acho bom demais, acho que é mais fácil eu me ensinar mesmo naquela base ali daqui. Deixe, demora cinco minutos, não sei se dá. É véi, não bora demais. Nesses bazar aqui normalmente os caras botam armadilha. Aí vai. Eu morrer morreu. Só morrer afogado. Tô pulando na água, pra ver? Tô pulando na água, pra ver? Deixa com uma câmera ficar passada. Tô pulando na água. 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 Tem que ter um negócio feito, né velho? Fui. Tô caí Tô caí Tô caí Então a porta tá ali Puxei Caramba, como tem um bocadinho de coisa Tchau Já vai Tô procurando onde é que eu tô Onde é que eu tô Eita, eu morri Ia nossa senhora Não, não morri não Um lobo de duas cabeças Lobo de duas cabeças? O que é que foi? Que viagem é essa bicho? Tô usando a tu Tu viu isso ai Henrico? Não Deixa eu ver Não entendo A senhora é que eu tô com uma picareta Cadê o lobo? Ah, acho que já passou ai Eu não Cadê? Olha o que eu tenho Não 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 Ah, 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 ah. Issh, issh. Estou no posto, estou no posto, tu está onde? Estou no posto e estou de baixo. Está onde? Que canto? Aperta o posto, estou vendo o posto aqui. Vem vindo pra ponte Que ponte? A pontezinha que tem, que fica em frente a ele Enfrenta ao posto Vem no botão aqui não Que massa Que bacana Ah Vai em frente ao posto não viu Ah bicho então Tu tá mais perido do que eu Tem uma ponte lá na frente Vem no botão Vem no botão Tudo aqui na ponte Por que do lado da ponte? Tô na ponte agora. O que é tu? Na ponte. Tu tá na ponte? Tá? Ah, bicho tá vendo. Tu tá em outro poste. Aqui é na ponte, tá dizendo que se eu pegar direto vai pra Woodraven. Tá do outro lado da ponte, deixa eu ver. Tem uns ônibus aí? O ônibus, acho que eu tô vendo um. Foi da ponte. Tô vendo um ônibus e um carro laranja. Tu tava numa cidade, era? Eu tava, né? Quanto? Eu tô... Eu tô... Eu tô insultando aqui. Eu tô insultando aqui. Eu tô insultando aqui. Tem uma picapezinha laranja. Um carro da polícia. Tu tá vendo a igreja? Num cemitério? Na cidade? Ah, eu tava aí. Pronto, eu tô aqui. Bem antes. É, voltando. Tá na outra ponte. E é? Tá na ponte que eu falei aquela hora. Pronto, eu tô no cemitério. Tu sabe vir pro cemitério, não sabe? Sim. Eu vou dar uma luteada enquanto tu vem. Tem um bicho por aqui. Vai chegar no cemitério. Ae! Uma bolsa. Grande. Trapa aí. Estou chegando no cemitério do Davis. 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 Estou chegando no meio da cidade. Estou chegando no cemitério do Davis. Estou chegando no cemitério. Estou chegando no cemitério do Davis. Estou chegando no cemitério do Davis. Ele entrou na direita pra entrar nas casas, não foi? Tem um bicho na verdade. Tem dois aqui, um e um maguinho. Isso pra eles passar pra eu sair da casa. Já matei uns dois maguinhos. Matei, matei ele aqui. Sangrando. Pronto. Tá rodeando isso aqui. Ih, cogumelo. Tô indo por trás do... Tô indo por trás do cemitério, viz. Vou tentar ir pra aí. Tô atrás do cemitério. Tô de lado da igrejinha agora. 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 Tô com o trabalho do cemitério. Tô com o trabalho do cemitério. Tem um porra. Pronto, estou no meu shop safe, ai chapa eu derrodei todo pra nada, tu ta onde? Pronto, estou no shop safe aqui. Estou dentro dele, estou na igrejinha, estou na igrejinha? Eu acho, tem três bichos aqui, tem um grandão e dois pequenos, tem um passando mesmo de frente da igreja, então lá no fundo da, é eu estou no shop safe, estou vendo daqui, Eita, tem um bicho por trás, e se eu estiver indo por trás, tem um bicho por trás? Tem outro na rua e tem um bicho por trás, nos matem. E vamos pro chão, não deixe de conformar. O que restrasла esse bicho? Má é que você faz? É que ouviu Eeeeeee Eeee Eita cabra chata Eeee Ué, ué Não tem que ligar Essa porra Bora lutear Tu tá com fome? Tá com a mãe Tô com fome, tô com sede. Fome e sede, é? Eu tenho comida aqui, ó. Pega aí... Deprestes, vai comer? Não sei, dá uma olhada antes. Já lutei essa aqui dentro? Já tá. Nada não, não que eu tenho achado. O choque da comida aqui em cima. Spawn, né? É. O que é isso? Oh, cantei, hein? Cantiu. Ué, oxe, bebida. Entendem só agora. Tem bebida aqui, ó. Bebida aqui. Vai vendo aí. Smite. Spawnou agora, foi? Pode ter segundo pra sentir su... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É? Hoje eu ganhei metal no chão. Oxe... Olha, tem um olho aqui em 90 motos. Vai viajar a cenoura? Agora é no final de ano? Vou só lá pra sábado. E o teu pé? Nem sei ainda. Vou fazer uma nova. De lá, não sei lá. Maldia que tu vai. Não dá pra lá chegar. Ah. Tem um capacete Cindy Cross. Ó, tem um granulado aqui fora nas minhas costas. Tem outro ali. Um granulado? É. Tô vendo meu allhack. Um granulado não dá não. Tá pra onde então? Allhack. Lutei rapaz senão pega um arminho e vai matar os caras. Zoar. Tem pente. Tem pente de... RND. Os caras me mataram lá do outro lado ali ó. Aí eles passaram por aqui feio. Sei não. Tudo que você está escondendo deles. Foi aqui que eles me mataram? Não, foi lá do outro lado, da outra ponta lá. Tá a mesma aqui ó se liga. Quem? Eu fico aqui ó se liga. Na moitinha? É. Desculpa. 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 Vamos pra onde? Ali é uma base. Então bora pra lá. Vamos pra onde? Já fosse ter resposta aí? Já. Era esse post aí que eu tava falando. Ah. Tem desse mesmo jeito do outro lado, pô. E é o mesmo esquema ó. Henrique vai ver. Acho por isso que tu tava se confundindo, pô. Tu tá se confundindo? O que? Não. Eu tava do outro lado. E tu tava se confundindo pensando que era nesse que eu tava, entendeu? Por isso que tu tivesse que pegar a direita. Tu tivesse que pegar a direita. Será que não voltou o loot? Pai. Eles tão machinado não. Tem nada. Ah. Tem uma coisa aqui ó. Ó, tem uma bolsa. Tem uma bolsa da minha aqui. Cadê. Aonde? Aqui é onde eu tô. Ah, serve Eita, carai Deixa eu ver se dá pra botar em tu, peraí Acho que dá, acho que dá Fica aí, fica aí Não sei se dá pra tu tirar ou se é eu que tiro Não, não dá pra botar não Deixa eu ver se dá Só aparece bandagem Só aparece bandagem Bota isso na cabeça aí pra tu ver a cachorra Ok Quando tu pegar já vai pra... Aí o cara manda os caras botar e vai levando ele pros cantos Bora, bora, bora Cadê, moço? Tá aí embaixo da tua aqui, ó Não sei se é maior do que essa tua Como é que eu tiro a bolsa? Cadê... Mesma coisa Então a outra é melhor, de ver Aquela tua ali é melhor Melhor de que? De ver? De ver é... Tipo o cara num canto fechado Aí ele... Essa outra tapa muito a visão Ó, começou a neblina Tem uma água aqui E pra encher a garrafa da H1? Aí eu não sei, bicho Acho que os caras tem que ferver a água pra pegar Ó, um pneu Vou pegar se não achar um carro Não é, bicho? É um branco ali Ah, doido Massa, véi O quê? Eu não sabia que nevava não Pensei que era só a névoa e depois o patão Ó, latinha de atum E o massa é que os itens também se... coisa Os ratos mortes Os itens se... coisa Eles sobem isso aqui? Não Não sei Ei, tem cara aí Ei, doido Tem três ali Porra que por trás, véi Vê se não acha armas Ai, tem uma cidadezinha Ai, tem uma cidadezinha Tá Quem é tu? Cai aí nessas coisinhas Tu tá com quanto de life aí? Trinta e cinco Ó, pega isso aqui ó Não sei se cura mesmo Vê aí Tem reeling Reeling No chão Não sei se cura mesmo Tem outra blusa aí não pra fazer um negócio Eu tenho um rex aqui Eu tenho um rex aqui Tô sangrando eu acho Cadê meu amigo? Fica quieto Fica quieto Eita Coisei logo tudo Uma vez só Tô Eita Atacionado aqui Bora Ai tem uma cidadezinha Tu tá com pouco life ainda né? 26 26? uns bichar aqui mas vou lutear tava nessa casa ah tia B aí foi? já mas já lutei essa aqui tudo ah não tem um bicho em algum canto aqui é de 5 horas da manhã tem que debaixar ei ta vindo um bicho sai 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 é do grande ai uxi ficou batendo com o carro la é doido pega o doido aqui tem um intercaso o cara lutei a aqui olha uma arma aonde? aqui vem vem que eu acho que tem munição e tem um bicho fino pelo amor de deus vem ai foi o que? foi pra tu ele deve matar com eu é o que? vai te matar ele vai te matar ele ta atrás de tu vou pegar tu ebala munição 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 Tá rodeando. Tá trinta e oito. Agora sim, munição é foda, velho. Trinta e oito. Caralho, falta três dias, pav. Nova temporada de Black Mirror. Virar o ano assistindo. Tu tá voltando pra cá? Tô. Então, bicho, deixa eu chamar ele logo. Ei, bicho, dentro dessa casa, não. Pelo amor de Deus. Pelo menos eu acho que eu tô voltando. Tem outro bicho vindo pra cá. Tinha. Tem outro bicho aqui, pô. Tem outro bicho aqui. Como é que eu tô lá em Fender? Deu uma... Deu uma aumentada? Vem dezenove agora. Dezenove. Dezenove. Tu... Tu ainda tá intoxicada? Não. Não. Tem muito bicho e eu não acho uma bala, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tu atrasse para aquela casa lá? Acho que eu me perdi. Mas eu tô vendo a ponta daqui. Tu tá onde? Eu tô lá. Tô lutando na cidade. Deixa eu achar essas balas da GG. Já tem balas aqui, não sei de qual. 3, 5, 7. Não, ponto 45. Eu tenho 3 pente. Olha 3 pente, 3 balas. 3 pente, né? Eita que eu tô já me cagando. Eu tô já me cagando. Não dá pra se cagar, nem choque, não. Eita o grandão tá aqui. E eu tô já me cagando. Oi, oi, meu Deus do céu. Eu já vou cagar. Vão me calhar. Não tá me. Eu tenho que gold tá. Ah... Eu não vou cagar. Eu tento o mesmo caminho que tu fizestes. Tem uma ponta aqui, to vindo a ponta. Pronto, eu vi ela também. Se tu ta antes dela ou tu passasse dela? Não, eu só vesti ela. Eu to indo pra ela, o maior grandão ta vindo. Não, desistiu, desistiu. Desistiu, to na ponte. Tu foi pra ponte? To na ponte. Pode vir pra cá. Desistiu. Eu vou cagar. Você ta vindo pra ponte? Não. To vindo na igrejinha. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que tu tava na igrejinha. Veis? É. Oitai pedro. Oitai rodeado da bexiga tudo essa. Um pouquinho mesmo. Tu sabe como é que tu vai ir pra cá? Ou não? Se calma. Oitai pedro. Oitai tem umitinho louco. Cadê? Se calma. Esse referente que ela bebeu, o cara... Oitai pedro. Ficou envenenado, né? Não, eu não fiquei não, eu bebo direto Acho que é, acho que foi alguma coisa que tu comesse Então foi a maçã Deve ter sido Eu vou ficar com a corada aqui na ponta, esperando tu Tu não tem aquele posto, o 8-8 Pronto, tu vai pegar ele direto, só vai pegar ele direto, direto Eu dei a igrejinha, eu dei a igrejinha, tu vai pegar a esquerda direto, direto, direto Pode tirar direto Eu vou dar uma cagada, enquanto tu vem 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 Obrigado. 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 Tu ta onde? Tu é na ponta aqui? Não, to na outra ponta lá, na outra ponta Que outra ponta? Não tem o posto 88 Ah ali, ta longe né? Então, eu to ainda mais longe Tem o posto 88 Tu saindo da igreja ai, tu indo direto Tu vai pegar o posto a tua direita E vem em frente Por que tu faz pescando tão longe bicho? Não, porque nós ta vindo pra cá Ai tu Tu corresse e desce essa volta todinha A gente não ta indo pra ai não A gente veio lutear aqui Foi, a cidade eu não luteei enquanto ta correndo Tudo? Quase tudo, porque tem muita gente ai Muita gente é É, tem muita gente Muita gente estranha, tá ligado? Aqui, eu to luteando uns carros da policia Aqui ó É, quer dizer que tu pegou o beco Passou da ponte já Já Nem me esperou Eu fui cagar bicho, pedi pra tu vim Ai eu cheguei, falei e tu não respondesse Esse preço foi dormir Aqui Vamos ver se tem mais alguma becheira pra comer Vou botar aqui de espera Tá ficando de noite esse cara ai Tá ficando de noite esse cara ai Muita gente Muita gente Depois da ponte Depois da ponte Tem uns carros estacionados lá Tem bicho aqui Pra chegar na ponte eles desistem Tô, tô Tô, tô Que? Coisadinho Todo montadinho Ixi, meu irmão, eu já to quebrando a cadeira Mãe Cadeira, é, cadeira de De cozinha De cozinha As de manhã eu quebrei Já Quarta cadeira Tô vendo É tu que tá vindo ai? Não É É É Ai, eu vou tudo Tá com fome ou tá alguma coisa? Como é que tá teu life ai? Não Não tem Isso ai não Isso ai que comida, 86% Ah então acho que teu life recuperou Diga Diga a pessoa Diga a pessoa Tá bom isso aqui ó Shhh Tem aqui ó É isso É isso Eita dedão feio do carai Isso aqui ó Ah é Ah é Ai, ai meu dedo, ai meu dedo Eu não sei O que foi que a galera deu Esses caras Já passou por aqui? Já já Só não fui nem a casa Tinha casa desse aqui Sim Tem de fazer o chavo É É E-me-me, oho-oho-oho. Ah não eu vim aqui já. Tem nada não. Minha Nossa Senhora, tinha que ver aqui já. Não é tudo ai não. Ah não, acho que foi outra. Queria aparecer nessa casa. E-me-me, oho-oho-oho. E-ei, entrei. Um... Uma Peblis aqui ó. Uma Peblis. P-p-peblis. Achei um corno. Achei um sal. Olha a areia. Os toques no meio. O PR. Dei pra ver se eu te mandei. Trolli né? Trolli né? Oi Henrique. O que é que é que é que está assistindo agora? O cristo. O que é que é que está assistindo agora? Flash bang! Obrigado, TV. Cadê a TV? Cadê a TV? Controle. É, bem-vindo. Abre o pilar. Deixa eu ver o que faz flash na TV aqui. Abre o pilar. Abre o pilar. Abre o pilar. O que é do vrego? Tô na pista. Aonde? Botei pra pista. Aonde? Na pista aí na frete. Na frete da onde? Na casa. Vou dar retava onde tem os carros. O que é aqui? Aonde? Onde é que tem pista aqui? Isso aqui é uma pista. Não. Você achou o que aí? Metalzinho. Olha um zumbi. Madeira nele. Madeira nele. Madeira nele. Cadê? O que foi lá? Opa! Opa! Eeeh louco! Opa! eu não foi é um bocado de mexida e tem uma opção tá vendo Henrique Henrique tem uma opção que o cara pode varar que o bode pode varar é coisa penetrável tá ligado aonde não sei essa é acho que em um minuto qual o tempo um minuto 1 minuto e 15 minuto e 15 ele vê o passe do cara e segura o dedo da um spray só que o spray ele vai seguindo através da caixa e também na caixa mesmo mesmo sem dizer se está achado não mesmo sendo profissional ah não tá ligado mas ele deu uma trilha de tiro mesmo na caixa eita e aí Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tem sala aqui, nada Subiu mais foi? Não, subi só um Ah não, eu to no... então acho que to no... ah não, tem outra onda ainda É, tu se mexendo aqui? É Tu foi no outro prédio que foi? Acho que eu to no meio prédio aqui tudo O que? Tu ai acendendo a lanterna e eu vendo aqui Oxe, caba safada Caba safada Como é que tu fosse pra ir pra cima? Oh, é Tem um arco aqui ó Pega Viu bem que casco ele fica pendurado no cara, tá ligado? Já vim todas as salas aqui já? Aqui já veio? Aqui já Acho que eu não fui nessa debaixo aqui Nessa aqui Olha tem uma picareta aqui, isso é melhor do que o machado Martelo Martelo Aqui é onde? Aqui é onde eu tô Aqui ó O último do safado Aqui nesse Aqui Aqui Aqui, aqui, aqui 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 Espera Espera Bebê Eu começo para aqui Smash não, smash não, smash não Chegou? Chegou Aqui 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 Véi, se aperta G e lá em cima tem Inventório, Craft e Clã G Ah sim Quem é Carlos? Meu Deus Aceitado? Sim, e o teu que é Survival? Não é que muda Sei, não E o Clã serve de que? De nada? Pensei que aparecia, pelo menos que... Ah, que a gente já vê Tem flecha Tem flecha Deu flecha Mas tem como fazer Não sei se é fácil Ei, deixa eu ver se o Raid vai prestar Ai, caramba Tem como fazer, Crafty Weapons Metal Não é metal Não é metal eu tenho Scrap metal Stick Piles E uma Rex Vai me fazer normal Não é metal Eita, um machadão ai Bacana Eita bicho legenda Tem um Tem um Um boi Opa Tem um Tem um Tem um Tá ficando um dia e noite Que é claro A lua O sol e o mar Se eu olhar pra lua Incandeia Ficou tudo escuro nessa porra Vem? Ficou tudo escuro Achei uma bateria de carro Pega Eu to com um pneu aqui Sem achar um carro Tô pesado demais Tô mal estudando é? Tô pesado pra caramba Tô pesado Acho que eu to bugado Acho que eu to bugado Acho que eu to bugado Por isso que eu não peguei o machado Machado Eu não to podendo pegar nada Eu to no mito do PJ Eita Deu pra que eu te invitei Ah Maravilha Marcelo Bateria de carro Ah Tem um Pachete aqui Ah Pachete aqui Pachete 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 Vou eu vou assistir, valeu, valeu. Valeu, valeu. Vai lá, vai lá. Chama a bolsa da tua. Sim, tu falou que a menina é melhor, não sei o que, mas tem que ver o peso também que elas podem pegar, tá ligado? Ai é? É. Não, o peso é sempre o mesmo, 40 kg. Tem um baixão de beisebol aqui. Não tem espaço não. Tô todo pesado, bicho. Tomei. 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 Tomei chapéu, eu vou jogar. Tomei. Nada de arma. Tomei. 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 Eu acho que agora cheguei Isso é o que? Baixando o policial Já veio aqui ainda? Não, nesse grado ainda Bom, houve uma delegacia ou uma coisa assim O que é que eu estou? Entrei aqui dentro para ver Não tem nada bom não, só a delegacia Não tem nada bom Aqui dentro Não tem nada bom Eeeeh 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 Feito outro cantivo aqui Eeeeh 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 Veio Veio se acha uma delegacia ou uma coisa assim A gente piora a luva, luva, que é bom quando ta envenenado, eu to, tem umas luva aqui ó, Ah tu ta ai aqui, luva verde, ah eu tenho já, acho que aqui na frente é alguma coisa, Cadê tu não consegue usar não o hackzinho do monitor? Rapaz, acho que sim, mas nem botei não, e como eu formatei, botei pra ficar padrão, fui um bugado de merda, eu acho que nem tem o profile, deixa ver, tem não, Esse ficou muito escuro, esse ficou mais escuro ainda, esse ficou normal, ai dentro desses negocinhos deve ter alguma coisa boa, tem uma pica, Esse cara pega cada metralhador, isso nos vídeos que eu vi, é só o jegue, Só o jegue Vou ver aqui onde eu to, onde a gente ta, a gente ta em, qual o nome da cidade? U, U de ra, U de raven, raven Ee,зы, raven Tem uns cavernos, tem uns tingos blicação Ê,pe, Pronto Opa! Sticks! Acho que eles viram a antena, né? É? Eles viram a antena. Tu tá vendo zumbi? Eu tô ouvindo. Eles viram a antena, né? Não sei. Não sei não, acho que não. Onde eu tô? Tô numa casinha aqui, velho, luteando. Com a antena acesa? Tô. Não sei. Quem pode ver é play. Vai ver de nós. A gente tá nadando nesse tempo todo e não bateu, não. Porque a gente não sabe onde é que tem as paradas boas. Não, isso não. Só aí. Só onde é que tem as paradas boas. Vou desfile a bomba. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei sem nenhuma 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 resposta. Espero que eles não venham. Não sei o que pode ver. Não sei. Aaaaah! Não vai longe não, para não impedir Aaaaah! Doideei! Reciple! Aaaaah! Que bacanas! Aí eu acho que o Recipro, mesmo se morrer o cara não perde não. Peguei um agora de medicina, medicinal. Aprender a fazer anticeptico. Se o cara for mordido ou alguma coisa, se o cara for infectado, aí você... Fazer esse anticeptico que resolve. Achei um mapa. Eita, achei um machadinho de bombeiro. O que é tu? Tá aqui, numa casinha aqui. Tô na janela aqui. Vê se dá pra tu ver a janela aqui, ó. Tô piscando. Ah, tô matando zumbi. Não é não. Tô escutando zumbi. Tá vindo pra mim. Tô escutando. Matasse? Sim. Vê se eu te acho. Não, só tô vendo zumbi aqui na... Ah, tô vendo tu ali. Cadê? Vai pegar um machadinho, ó. Machadinho malandro, ó. De uma mão. Eu tenho ele. Tu tem ele também? Tem. Mas o cocô... Tu... 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 Tu tem as qual aqui? Tem? Acho que ela é outra. Essa aqui não é outra. Essa aqui não é outra. Essa aqui não é outra. É. Munição de 12. Mas só tu tá achando as coisas boas, bicho. Ai tem. É. Só eu. Achei o que é bom de aí? Achei das coisas boas. A não ser a munição. A não ser a munição de 45. Sim, eu achei o que é bonzão. Que o cara achei tu pega assim. É. Foi boi. Ai pa mera. É. É. É outra história. O tipo é ótimo. Tem qual caso? Na vizinha que tu entrasse. Aspirina. Tu vê nessa vermelhinha foi? Não. Na branca. Branquinha toda acabada. Vizinha mesmo. Onde é que tu tava? Não. Não precisa ver nessa vermelha. Não precisa vermelha. Não precisa vermelha. Tratou a pulir até a zumbia. Não sei. Já Quando tu vai nessa aqui, eu vou na outra ali Tem uma garagezinha aqui Eu acho que o cara pode fazer aquele stack de Baseball com Prack, tá ligado? Aqui tem um... Eu acho que eu já enganheço Só cair pro cara fazer... Tô indo na próxima Tô indo na próxima Vê como eu achei comida agora Vê como eu achei comida agora Não, não É que vai lá no G e quando tu clicar nele ele vai aparecendo Verde Ele fica aparecendo... Eu não sei se é no 6 Apertando 6, aí aperta 6 Bota a primeira pessoa e olha É É, mas... Fica difícil olhar no escuro, né? É, aí fica complicado, né? Vixe Ó bicho, nós achamos uma arma Com... Uma bala Uma bala Uma bala E aí Você vai achar naquele bichinho ali? Pra estuar, certo? Eu só tenho uma Tá ali? Se tu for muito pra perto Tem... Tem... Tem outro lado Aê Aê Tô trema uma montanha Passa voando na cabeça dele oi, senhor jantarê fui da bomba eba cheio de caixas aqui mais caixas É, tem um óculos grandão aqui, aviador. Então, vamos lá. Eita, carai. O aviador é azul. Estou no da frente de onde a gente pulou aquele muro. O aviador é azul. O aviador é azul. Estou no de lado dele agora. O que tem um ônibus? É. Não, está no outro. Aqui. Está no outro. Esse aqui já foi? Não, foi não. Está no outro. Está no outro. Não entendo. 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 E para lembrar quaisquer casas que a gente já foi. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Eu quero saber quaisquer casas que a gente já foi. Não entendo. Ai, vai ver Tu quer tomar uma? Cadê tu? Não, eu quero tomar uma Eu tenho aqui, whisky Ah, tem a, vou tomar uma aqui Ah, fiquei louco, hein As cores já estão balançando aqui É, aqui também Eu tô com 10%, 10% de sono Oxe, eu fui pra 26 Eixi, doido É forte Foda Eu não achar uma arma, véi Foda Bocinha roxa Mas, com medo Com medo Com medo Oxe, com medo Oxe, já tô bom Vamos já Olha tu Não há Estamos fazendo Eu acho que é uma Uma arma Uma arma Vamos lá. Não achei uma arma, assim achei, mas não achei as balas dela. Achei uma... A galera que vai fazer medicina. Acho que mesmo se o cara morrer não perde não. E tudo aí? Tem uma razão grande aqui na frente. Sei não. Na frente das lojinhas, depois que tu passar das lojinhas que tu parar. Olha a rede civil. Tem um carro piscando na árvore, tá vendo ele? É um carro ou é um cavalete? É um carro. É um carro. É um cavalete, tem um carro. Da polícia. Tem dois zumbis aqui atrás. Tô indo. Nossa, não tá piscando. Cheguei. Cadê tu? Tá em cima dele. Tu tá em cima dele? Eu tô em cima dele. Tem um cavalete aqui. Tem um cavalete aqui. Não sei. Tem um cavalete aqui. Tem um cavalete aqui. Então não Fazer tudo Tô sangrando aqui Tá o que? Insagrando Por quê? Tô sangrando Por quê? Tô zumbis inchando Ah, eu não tô te vendo não Nesse carro piscando não Mas eu não tô vendo o carro piscando Mas eu não tô vendo o carro piscando É atrás das lojas, é? Não, vô Não, vô Tem uns carrozinhos aqui A gente tá na Itaba Onde tem um cavaleto piscando? E um carro da polícia O carro da polícia também tá piscando Não Eu tô em cima do carro da polícia Do lado do cavaleto Eu tava em cima do cavaleto Eu não te vi, não Então tu tá indo Provação pra ir Provação pra ir Poxa, não é aqui não Hum? Não é aqui não Não é aqui não O cachorro aí? Eu tô no... Eu tô... Eu tô no cachorro Eu tô no cachorro Eu tô no cachorro Eu tô no cachorro Por aí a gente já veio daí Tô tentando ir pra cá Eu tô no cachorro Eu tô no cachorro Ixi, quatro horas já A massa tá apontando Vamos fazer o seguinte O braço... Ou entrar dentro de uma casa Ou num prédio daquele cara do teto Sai galera Deixa eu lutear aqui Deixa eu lutear aqui essa cara aqui Vê se acho pelo menos umas balas Ou uma arma com bala E aí Vai ser flash Vai ser? Flash de alumínio Quantas? Uma Aeeeee Aeeeee cara Mais um pequeno Vai ficar nessa casa mesmo? É E? 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 Aqui é? Fica aqui então E? 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 E aí Eu entro E? Eu tô Ottawa Eu tô trabalhando, né? Não Sim Caio Caio É É É Fica É Oh bicho, to querendo uma arma Boa, vai, vai Eu tava na cidade porque achei tanta arma Numa casinha dessa mesmo assim Pode deslogar Só entrou aqui Não Tem que sair do servidor primeiro né Eu tava dando até F4 E tava dando de set Cê tá zoando a casa? É, eu tô aqui Ah tá Eu tô na mesma casa? Sim não Tá vendo a lanterna? Já saí Eu só ouvi É, eu tô aqui É, eu tô aqui Tio Tio SmoG No Tio Tio Eu tô aqui Tio Eu tô aqui Tio Tem que ser吗 Na já Eu tô aqui E ai? Erro, criado, criado é errado Disform Monstruoso Yeah That's great, Monstruoso Mal feito É, Monstruoso Mal feito Hehehe Ah, quer dizer, tu não aprovou a doidinha lá não Não, não, bicho, não Não, por que querido Eita, oh, traps Eu aprendi a fazer mais traps 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 O que? Eu aprendi a fazer mais traps Traps O que? Eu aprendi a fazer mais traps Trap de Molotov Penduro Molotov em cima do cara Quando ele Aciona, cai em cima dele Molotov O que? O que? O que? O que? Ae? Achei uma arma, cunhão Um bala, cunhão O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não acho que esse papo tem razão para viver Se eu falo de aqui, se eu falo de aqui Se eu falo de aqui, se eu falo de aqui Eu não vou jogar mais Eu só sei Eu não acho que eu nunca vou jogar Se eu falo de aqui Eu vou jogar Eu estou pronto Eu estou terminando Oh my god. Oh my god. Oh my god.